E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo, o governo japonês, ele soltou a avaliação dele de janeiro. Tá na questão de importação e exportação da parte financeira do Japão. Então vem comigo aqui já pra você ter uma ideia. Aquilo que eu já vim alertando há muito tempo, você vê que o governo japonês agora, antes foi o, como tu fala, o ministro das finanças. Agora o próprio governo japonês, o próprio tio Kishida, veio a público. Então vem comigo aqui já pra você ter uma ideia do que tá acontecendo. Por isso que eu sempre falei, toma cuidado com a parte de emprego, toma cuidado com seus gastos, toma cuidado com a parte de endividamento. Porque o Japão não tá legal, tá? E a coisa tende a degringolar. Cada vez mais. Então vem comigo aqui já pra você ter uma ideia, tá? Tanto que não vou nem comentar muito. Até porque não tem nem muito o que comentar. Porque eu já venho falando há muito tempo nos outros vídeos. O governo japonês rebaixou suas perspectivas econômicas pela primeira vez em 11 meses. Refletindo uma queda nas exportações, aquilo que ele vende, tá? Caiu. Em meio a um recente aumento dos casos coronavírus na China. Então você vê que o governo Kishida, ele tava tentando, tá? Por mais que as exportações e importações do Japão, eles estavam, como é que se fala assim, muito altas. Por causa do governo japonês, ele tava perdendo dinheiro por causa das importações. O governo Kishida tava tentando se manter, como é que se fala, é... Como é que se diz? Positivo. Tá. Só que chegou uma hora que não dá mais pra tapar o sol com a peneira. E aí? Só que agora a coisa veio à tona aí, né? Como é que se fala assim? Com as próprias palavras do Kishida na reunião ali junto com os ministros. A economia japonesa está se recuperando moderadamente, embora algumas fraquezas tenham sido vistas recentemente, disse o gabinete em seu relatório geral da avaliação de janeiro. Então você vê que a coisa é recente, é desse mês. Observando que ele continua sendo sobrecarregado por uma infinidade de fatores. Eles não elencam os fatores, tá? Incluindo o aumento de preços e restrições na cadeia de suprimento. Restrições na cadeia de suprimento, não é que está havendo bloqueio de produtos pro Japão ou algo parecido. O dólar está muito alto. E você vê que o dólar, como é que se fala assim, ele tá oscilando demais. Tem dia que no Japão ele chega a 128, tem dia que ele já sobe pra 131. Ele não vai nem pra 129. Então você vê que ele tá assim, oscilando muito rápido. Então pra quem é gestor, administrador, tentar fazer alguma, como é que se fala? Algum prospecto, algum plano pra gerenciamento de risco é meio complicado. Só pra vocês terem uma ideia. Igual quem assistiu o vídeo da Tepico. Então é aquela velha história. Ao invés da Tepico ficar fazendo, pedindo aumento atrás de aumento, pra ver se ele vai, como é que se fala, se o governo vai aprovar. Então se a Tepico, ah, eu quero 15% hoje. Quero 15% de aumento agora. Aí chega no outro mês, ah, eu quero mais 10%, por exemplo. Não, a Tepico já chegou, já meteu o pé na porta e falou assim, me dá um aumento grande desse, porque aí eu não preciso ter que ficar pedindo aumento atrás de aumento. Diferentemente de algumas outras empresas. Teve empresa que pediu 14%, outra 16%, outra 20%. Então tá assim, até a Tepico da jurisdição da Tóquio Electric Power, ele já chegou e meteu o pé na porta. Não, eu quero 30%, deu 29, alguma coisa. Por isso que já jogaram 30. Ali, por isso que eu relatei 30. Então já dá pra você ter uma ideia que a coisa vai degringolar, vai. Tem que tomar cuidado, muito daqui pra frente. O governo avaliou seu relatório de dezembro que a economia estava se recuperando moderadamente. Então você vê que o governo, ele rebaixou a perspectiva. A situação do coronavírus na China não era clara, mas agora podemos ver um enfraquecimento da sua economia, disse um funcionário do gabinete em um briefing para relatório de janeiro. Precisamos prestar total atenção aos efeitos de nossa exportação e manufatura. Ó, eu vou até ler de novo. Precisamos prestar atenção total aos efeitos das nossas exportações e manufatura. Manufatura o que é? Produção, no caso industrial. Então você vê que eles estão de olho na parte industrial, porque a parte industrial não está dando aquele crescimento que deveria dar. Então por isso que eu falo, tomar cuidado. Quem trabalha em fábricas, nesse ponto, fica muito bem atento aos setores da economia. Porque se não ficar atento, se acontecer alguma coisa, não dá tempo, por exemplo, de pular de emprego. Aí começa a amargar, como é que tu fala, certos prejuízos aí. Menos dias e horas trabalhadas, risco de cortes e etc. Vai acontecendo. O relatório mais recente disse que as exportações foram de tom fraco recentemente. A primeira vez que o componente foi rebaixado em 14 meses, com a queda particularmente acentuada na Ásia. Espera-se que as exportações permaneçam relativamente fracas, em geral, devido a uma desaceleração da economia global. É aquilo que eu já havia falado em outro vídeo. O Japão depende muito dos outros países. Então se der um pó na China, der um pó nos Estados Unidos, der um pó na União Europeia, acabou. O Japão não tem o que fazer. Ele fica travado nessa parte econômica. E como ele depende muito das exportações, muitas fábricas dependem das exportações também. E aí, o que faz? Não faz. Vai ficar parado. Então já dá para você ter uma ideia da desaceleração econômica, daquela estagnação econômica no país ali. Enquanto isso, as avaliações de importações também foram reduzidas para um tom fraco, enquanto o relatório dizia que o número de falências, embora ainda baixo, estava aumentando recentemente. é aquilo. Igual assim, eles falam. O número de falências, embora ainda baixo, esteja aumentando recentemente. Mas eles estão avaliando com que critério? Eles não falam com que critério eles estão avaliando. Mas você vê que eles estão falando que o número de falências no Japão está aumentando. Então você vê que pequenas e médias empresas não estão aguentando. É aquilo que eu venho alertando há muito tempo. Como é que você fala assim? Não sou profeta do caos. Mas quem entende um pouco de economia e vê os números do Japão, meu, dá para sacar. Não precisa falar por A mais B declaradamente, de acordo com os relatórios. Mas, ó, a coisa está assim, a coisa está assada. Não precisa. A pessoa já saca. É aquilo que eu já vinha passando, já vinha avisando em alguns vídeos. Você vê que o próprio governo japonês está falando que está aumentando o número de falências no Japão. E, geralmente, quem fazia isso são as empresas de pesquisa. Empresas de crédito que faziam pesquisas. Então já dá para você sacar por A mais B. Todos aqueles alertas em vídeos passados, para quem acompanha o canal, de forma assídua, devem se lembrar. Então você vê que a coisa está ruim. Está ruim. Tome cuidado. O governo manteve sua opinião de que o consumo privado está aumentando moderadamente pelo sétimo mês consecutivo, apesar da inflação acelerada. Citando uma recuperação na demanda por viagens e refeições, à medida que a sociedade japonesa se move para viver com o coronavírus. É aquilo que eu falo. Tem que ver com qual critério de comparação você está fazendo. Se você pegar um relatório de três meses para trás, na época que está uma temporada baixa de viagens, teve, faz de conta assim, um exemplo, um número bem esdruxo, para ficar bem fácil de entendimento. Houve dez viagens no Japão. E se no próximo mês tiver quinze, lógico que eles vão falar, ó, houve um aumento, porque aumentou cinco. Deu para você sacar? Então o critério de amostragem, o critério de comparação é complicado. Quem acompanha o canal há muito tempo já deve se lembrar do que eu falei. Se você pegar amostragens de antes do coronavírus e comparar que era a época que o Japão estava bombando, aí sim seria uma comparação mais realista. Eu não digo atual, mas realista, porque pegava números antes do coronavírus e pega agora. Mas não, se pegar um número que quando pega no meio da oitava onda, que nós estamos na oitava onda do coronavírus aqui no Japão agora, se pega no meio da oitava onda, está vendo que o pau está comendo, o governo tirou o subsídio da viagem, e agora o governo colocou de novo, e as pessoas estão viajando, claro que ia haver um aumento. Então, essa parte de comparação tem que tomar cuidado. Com o que está sendo comparado? Mas continuando. O governo manteve sua opinião de que o consumo privado está aumentando moderadamente pelo sétimo mês consecutivo. É aquilo, apesar da inflação, da parte de viagem. O custo de vida no Japão foi aumentando, por causa do aumento de preços e de energia e alimentos. Com a inflação, presta bem atenção agora, com a inflação atingindo o seu nível mais alto desde dezembro de 1981. Então, a inflação de agora está mais alta desde novembro, desculpa, dezembro de 1981. Mostraram os dados do governo. E aí? Aí agora vem o Kuroda com aquela ideia, não, nós queremos fazer com 2% para poder manter a inflação em 2% para depois fazer uma intervenção. Você vai ver que isso já chegou à casa dos 4, aqui no Japão, há muito tempo. E os caras não estão nem aí. Só para vocês terem uma ideia, o Kishida já está ventilando em aumentar o imposto sobre o consumo. Porque aqui no Japão, eu não sei se todos conhecem, eu falo assim porque tem muita gente nova que vem para cá, então acaba desconhecendo. O Japão tem dois critérios para imposto para consumo. De 8%, que é para itens básicos, de primeira necessidade, e 10% que ele acha que é limite, como é que se fala assim, que é para itens não necessários na vida da pessoa. Igual, por exemplo, comida. Está em 8%. Mas no meio da comida ali, se o governo achar que tal item, igual, por exemplo, o sorvete, se o governo achar que o sorvete é supérfluo, ele sobe para 10%. É só um exemplo. Mas o sorvete não sobe para 10%. Ele entra na parte de comida. Mas igual, por exemplo, eu preciso comprar um armário para a minha casa. Esse armário vai entrar nos 10%. Ele não entra em 8%. Porque o governo não acha necessário ter um armário dentro da sua casa. O governo japonês. Então ele sobe para 10%. E o Kishida quer subir isso para 10% também. O imposto sobre a comida. O imposto sobre o consumo. Então ele quer igualar todos os dois tipos de impostos. Fora que ele quer subir o imposto de renda. E alguns outros impostos também. Então é aquela velha história. O pau está comendo aqui no Japão. A oposição está querendo bater em cima do Kishida. Dependendo das negociações que derem agora no parlamento, o Kishida vai perder totalmente o poder. Aí é aquela velha história. O Kishida não vai conseguir aprovar mais nada no Japão. A não ser por conchavo político. Caso contrário, ele não consegue mais. Por mais que o Kishida e a Comeyton tenham feito coalizão na época das eleições para ele conseguir, como é que se fala, a maioria no parlamento, ele fez tanta burrada. Ele fez tanta burrada. Como é que se fala? Que nem os próprios aliados dele estão mais querendo ajudar ele. Nesse ponto. Então já dá para você ter uma ideia que ele perdeu o poder. Ele está perdendo o poder. A popularidade dele está muito baixa no Japão. E continua isso. Tanto que ele está apelando agora para as políticas, para as crianças, as famosas políticas infantis. Para tentar levantar, como é que se fala, a popularidade dele. Mas a coisa... Está legal? Não, não está. Da forma que ele está querendo fazer. Ele quer, por exemplo, ele dá um subsídio de 100 mil. Depois, o resto do ano, as criançadas que se lasquem. Os pais que se lasquem. Aí ele fala, não, temos que aumentar a taxa de natalidade. Mas da forma que ele está fazendo, não dá. Está meio complicado. É aquela velha história. Se uma pessoa pensante, então uma pessoa pensante, se ela sabe que ela está se lascando para ela se manter, se ela colocar um filho no mundo, ela sabe que ela vai se lascar duas vezes mais. Porque ela vai ter um gasto com uma outra vida. Então é aquela velha história. Se eu estou me lascando já, eu não quero, dependendo, me lascar duas vezes mais. Ou três vezes mais. E aí? Mas é aquela velha história. É questão de consciência. Mas tem gente que não pensa assim, ah, vamos botar fim no mundo e depois seja o que Deus quiser. E aí? Mas vida que se segue. Continuando. O aperto monetário agressivo nos Estados Unidos e na Europa continuou a lançar sombras sobre a economia do Japão. Segundo o relatório. Aquilo que eu havia explicado. O Japão depende das outras economias. Para gerar mais emprego aqui no Japão. Para gerar mais horas extras. Aqui no Japão. Ele depende disso. Isso é fato. Não adianta querer falar outra coisa porque não tem como. Porque a economia do Japão já cresceu de uma tal forma internamente que ela não tem mais para onde expandir. E o consumo no Japão nos anos 80 e 90 era desenfreado. Então aqui, mesmo independente das outras economias, o Japão conseguia girar internamente. Mas com esse aumento de preços que está, nem os próprios japoneses eles estão, como é que se fala assim, trocando de itens domésticos com tanta frequência a mais. Por causa, devido a certas como é que se fala assim, certas leis foram entrando ano após ano nesse meio tempo. Então isso travou a economia. Igual, por exemplo, a economia de sustentabilidade no caso do meio ambiente. Antigamente, década de 80 e 90, as pessoas jogavam coisas assim no lixo mesmo e era descartado mesmo. Hoje não pode mais fazer isso. Certas coisas. Porque gera multa, gera uma série de complicações. e com esse aumento de câmera para tudo quanto é lado, é aquela velha história. Se fizer isso, a câmera pega. E nisso dá problema. Dá problema para o cara. Dependendo da situação da cadeia. E aí? E além da parte econômica que não está legal. Você vê que as coisas estão subindo, as empresas não dão aumentos salariais compatíveis. como era antigamente. E aí? Então, tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que o Japão agora depende totalmente dos países importadores de produtos do Japão. O Japão precisa das exportações. Então, se não houver isso, a economia está estagnada. E você vê que Estados Unidos e Europa estão com risco de estagnação. A China com o problema do coronavírus. O que aconteceu? Os grandes compradores do Japão travaram. Por isso que eu falo, toma cuidado com o seu emprego esse ano. Se for trocar, não há problema em trocar. Mas faça uma pesquisa se é válido aquela troca. Se há um aumento financeiro vai valer os riscos. Porque tudo existe um risco ali. Nem tudo são flores. Mas continuando. Não houve atualização na avaliação do governo dos principais componentes. É aquela velha história. Então, você vê que o governo ele não soltou a lista dos principais componentes. Caso assim, parte industrial está aumentando. Por exemplo, parte da agricultura está melhorando. Não, você vê que ele não houve alteração. Então, você vê que a coisa está travada. O governo rebaixou sua avaliação econômica estrangeira pelo segundo mês consecutivo. Citando o aumento de casos do coronavírus na China mas sustentou que a economia estrangeira está aumentando moderadamente em geral. É aquela velha história. Se o governo der um tom totalmente pessimista para a coisa quem é que vai querer investir no Japão? Não vai. Mas você vê tanto que o Kishida ficou de fora daquele tratado do petróleo que o G7 fez para poder precificar o petróleo russo. Então, o Japão está pagando o preço do petróleo. Claro, tá. porque a Rússia coloca o preço que ela quiser. E aí? Tanto que tem muita gente que desconhece. Só que as seguradoras que fazem o seguro dos navios de transporte para a Rússia eles não querem mais fazer como é que se fala assim? Seguros para os navios de transporte que vão para a Rússia pegar petróleo. Eles não querem mais. Então, as empresas que ainda estão fazendo seguros para esses navios estão baixando muito o valor de indenização caso aconteça alguma coisa porque está totalmente como é que se fala assim? Instável a situação. Não se sabe o que pode acontecer. Então, você vê que as próprias seguradoras aqui do Japão estão correndo porque elas sabem do tamanho do risco que está acontecendo. Então, tem muita coisa que está acontecendo que as pessoas não estão se atentando para o lado de cá. acham que se só trabalha não afirma e o que acontece está certo. Tome cuidado que só esse com esse tipo de pensamento você perde dinheiro e perde muito dinheiro com isso. Por isso que eu aviso se você tem um dinheirinho já economizado meu, invista esse dinheiro. Invista esse dinheiro para fazer esse dinheiro trabalhar para você. Porque em tempos assim se você deixar dinheiro parado você corre um risco maior ainda. claro que você precisa ter sua reserva de segurança tem sua reserva de segurança aqui no Japão que nós nunca sabemos quando dá um terremoto quando passa um taifun meio bravo que nós precisamos sair correndo e precisamos ter dinheiro na mão ali. Então, você precisa ter uma certa reserva? Precisa. Não conta muito com o dinheiro dependendo do dinheiro parado no banco. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque se der algum problema na parte elétrica na parte de eletricidade como é que você vai tirar dinheiro no caixa eletrônico? E se der um pau por exemplo no... como é que se fala? Fugiu a palavra. Não é... como é que se fala? Não é banco de dados. Onde fica armazenado as informações? Tá? Os data centers. Se der um pau num data center praticamente dependendo você não consegue mais mexer com o seu banco no cartão usando o cartão caixa eletrônico porque os seus dados vão ficar totalmente corrompidos ali. Não só o seu uma série de várias pessoas então você não vai conseguir mexer com o dinheiro. Então você tem uma certa reserva em mãos tem uma certa ali meu é imprescindível. Só que não deixa grandes montantes também. Invista esse dinheiro. Faça esse dinheiro trabalhar pra você porque em tempos assim esses geralmente dependendo dos juros que entra pra você isso pode te salvar. Ah japonês mas eu não quero investir no Japão eu quero investir no Brasil. Beleza invista no Brasil não há problema. Ultimamente tem aparecido muitas empresas que fazem remessa pro Brasil de uma forma muito bacana muito rápida. Eu não vou dar nome de ninguém pra não fazer jabá pra ninguém porque ninguém tá me pagando então eu não vou fazer jabá pra ninguém. Mas tem muita empresa aí que já está fazendo grande sistema de remessa pro Brasil muito bacana que dá pra você fazer investimentos nos bancos da mesma forma que eu não vou falar banco nenhum nome de banco nenhum pra fazer jabá pra ninguém mas tem muito banco eletrônico aí que dá pra você fazer investimentos diretos pô é bacana demais nem que você invista mil ienes de grão em grão galinha enche o papo mas invista não deixa parado pra você ter uma reserva ah japonês mas se eu precisar desse dinheiro no japão como é que eu faço? da mesma forma que você tem como mandar você tem como receber tudo é uma via de mão dupla principalmente nesse advento da internet que está facilitando muita coisa é uma questão de boa vontade pesquisar e ir atrás tem como não precisa ficar dependendo de grandes dependendo de grandes dores de cabeça pra isso mas é aquilo tem que ter uma boa vontade de ir atrás tá certo? espero que essas informações te ajudem de alguma forma porque você vê que a situação não está legal no Japão e está caminhando pra uma coisa assim um pouco mais feia então tome cuidado daqui pra frente quem avisa amigo é porque você é importante aqui pro canal sem você o canal aqui não existe tá? você vê que o canal já é pequenininho com você imagina sem você aí nós estamos só então é aquela minha história você é muito importante então esses avisos como eu te falo espero que te ajudem de alguma forma tá certo? e um abraço até o próximo vídeo até mais